E aí, galera do YouTube, é a Kanox Brothers na área e eu sou o Michael. Bom, galera, hoje eu quero aqui trazer um vídeo bastante, um papo reto, bem na verdade. Primeiramente, eu quero pedir desculpa por não ter postado vídeo daqui, acho que faz umas duas semanas. Eu tava com gripe, tava chato pra caralho, velho. Eu odeio gripe, cara. Quem mora aqui por Chapecói e região sabe mais ou menos como é o tempo dessa porcaria, cara. É basicamente, tipo, de manhã muito frio, de tarde muito quente, de noite muito frio, daí de noite geladão. E daí tu tá sempre morrendo, cara. Eu odeio gripe, cara. É quase que impossível você pegar gripe aqui em Chapecói e região se tu trabalha num lugar aberto, que era o meu caso ali, né. Tu acaba pegando chuva, frio e enfim. Não é o fim do mundo também, mas também é meio indispensável, meio difícil tu não pegar gripe. O pessoal do canal aqui que mora por Chapecói e região sabe, cara, como é que é o clima aqui. É... é terrível o negócio. Mas enfim, galera, não foi pra isso que eu tô fazendo vídeo aqui. Basicamente é o seguinte, galera. Muitos tão percebendo ali nos últimos tempos que eu tava tentando mudar muito o canal. Assim, eu não digo que talvez eu tava tentando. Talvez eu tava tentando botar a minha vontade no canal. Basicamente é o seguinte, galera. Muitos sabem como eu comecei ali, né. Talvez ali muitos julguem o meu canal como um canal nitiga. É... acho que tipo 90% das pessoas deu pra perceber pelos views que tem os outros vídeos. Que às vezes eu pego e faço ali, tem 100, 80, 100 e poucos views. E quando logo depois eu lanço um vídeo de tibia, dá mil e meia, duas mil. Graças a Deus vocês têm sempre apoiado a parte do conteúdo de tibia do canal. Mas muitos sabem, quem é novo, sabe que eu nunca quis só ficar no tibia. Isso daqui é basicamente básico, cara. Eu sempre gostei de muita coisa dos jogos. Ou seja, eu joguei muitos jogos na minha infância. Cara, principalmente tu pega na parte de Super Nintendo. Depois eu ganhei um Playstation. Também joguei vários jogos, cara. E tipo, tanto com o quadro de clássicos que eu acabei criando pra vocês. Era pra relembrar os jogos que nós tínhamos jogado. Basicamente é isso, galera. Só que é o seguinte. De uns tempos pra cá, eu percebi que vocês não estão aceitando. E é natural, né, cara. Vocês não têm obrigação nenhuma de pegar e assistir meus vídeos de tibia e tudo mais. Porém, eu acabei aprendendo várias coisas aqui no YouTube, cara. Tipo, eu acabei olhando vários canais. Gostei muito de várias outras formas, cara. Uma das coisas que eu gostei. Produção de curta-metragem. Que é uma coisa que eu vou ter que deixar pra longo prazo. Por causa que curta. Tipo, tu fazer um videozinho curto de 3 minutos. Geralmente pode parecer simples. Mas tu tem que fazer um roteiro. Tu tem que pegar e saber a edição de vídeo. Eu tô tentando mudar os programas. Como muitos sabem ali, aquela vez que eu formatei o PC no Windows 10. Eu acabei, agora, adquirindo o Premiere e o After Effects. Então, é uma coisa, assim... É uma coisa bacana. Eu sempre usei o Cantasia pra gravar meus vídeos ali. E sempre deu certo, cara. Tipo, o básico faz. Mas, pra uma curta-metragem, tu vai ter que mudar a cor, a entonação. Tu vai botar a borda preta. Fazer muita coisa. E no Cantasia, eu teria que fazer muita gambiarra. E mesmo assim, depois eu ia ter que passar pra um pós-efeitos. Que seria o After Effects. Então, basicamente, não vai mudar muito. Eu vou ter que aprender muito sobre isso. Eu tô adicionando lower thirds também. Que é uma coisa que eu queria adicionar faz tempo. Mas, enfim, galera. O fato que é o seguinte. Eu acabei pesquisando muitas coisas. Aprendendo muita coisa. Pra quem viu meu canal há dois anos atrás. Logo que eu peguei e abri. Uns dois anos e meio. Tá indo pra três. E tá vendo agora? A diferença é enorme. A qualidade dos vídeos vem aumentando. Porém, uma coisa vem me tirando à vontade, cara. É basicamente o seguinte. Eu tô há três meses parado no Tibia. Isso daí é básico. Não vou dizer que eu esteja, tipo, sem logar. Porque eu logo pra gravar. Eu logava pra gravar pra vocês ali. Faz um ano, na verdade, que eu tô assim. Eu só logava um ano, um ano e meio. Que eu só logava pra gravar pra vocês. Chega uma hora que, tipo, eu não tô mais suportando jogar Tibia. Eu podia pegar e dar várias formas, assim. Ah, eu não quero mais jogar Tibia por causa que os gráficos são ruins. Ah, porque o RPG se morreu. Ou o RPG tá ferrado. Ou, quem sabe, ah, por causa dos bolos que já vai. O fato é que eu não tô mais feliz jogando Tibia. Basicamente é isso. Então, eu não tenho mais como gravar Tibia pra vocês. Mesmo que eu me esforçasse. Ah, eu vou pegar e vou trazer vários quadros ali. Eu posso pegar e jogar. Como diz um brother. Esse dia ele me mandou uma mensagem assim. Pô, cara, tu podia pegar e focar mais em vídeos de Tibia. Ah, faça isso pelos seus inscritos. Cara, eu já tô fazendo isso há um ano e meio. Basicamente é isso, cara. Um ano e meio, cara. Eu tô carregando essa coisa. Muitas vezes gravando. Não vou dizer quanto à vontade. Até porque eu gosto de gravar. Porém, é o seguinte. Eu não consigo me prender a um jogo só. Não por questão, tipo, de dizer. Ah, eu não consigo. Eu tenho que começar vários jogos. Eu nunca vou ser melhor em nada. Cara, basicamente eu gosto, cara. De entender mecânica. Como muitos verem. O meu quadro de hunts, cara. O meu quadro de ganhando dinheiro. Lucrando com o marketing. Esses tipos de quadro ali. Tu pode ver que eu trago coisa do fundo do balcão. Por exemplo, o hunts. Cara, tem hunts tão inusitada. Por quê? Porque eu gosto de testar coisa nova. Eu não sou preso a mesmice. Até esse dia um brother. Ele pegou e me escreveu ali num dos comentários. Pô, cara. Você para. Para de perder tempo. Ninguém vai ficar rico de ser jeito. Minha série fica no rico. Tibia. Que eu acho que provavelmente ele deve ter assistido um episódio e achou que fosse uma dica. E não uma série. E disse, ah, o negócio é tu pegar level 250 e pegar com o Meiji você caça Glob. Com o Knaid tu caça Oramont. E blá blá blá. Rochamu e blá blá blá. Enfim, eu falei, cara. Velho. Isso daí é o básico, cara. Eu sempre gostei de uma coisa que não é o básico. E tipo assim, basicamente é o seguinte. Eu sempre gostei de ver coisas diferentes, cara. Eu sempre gosto de pegar e talvez procurar jogos diferentes com mecânica diferente. Como por exemplo. Talvez os jogos que mais me irritam são os jogos que eu mais gosto, cara. Que é MOBA, dando um conceito pra Dota 2. Joguei Heroes of Storm. Gostei bastante. Mas não é o que eu gosto como a Dota 2. Eu não sei se é porque eu já vendo a Dota 1, eu sou preso ao Dota 2. E isso também é uma coisa que eu paro, volto, paro e volto jogar. Eu tô vira e volto jogando ali, né. Tô sempre pegando e buscando coisa nova. Trazendo build. Procurando build mais louca possível. Que muitas vezes não é uma coisa tão normal. Mas é uma coisa que eu gosto de coisas diferentes. Eu sempre gostei de inovar. Trazer coisas novas. E basicamente o meu canal ficou durante quase 2 anos somente nisso. Tipo um ano e meio. Eu tentei trazer coisa nova. Não que eu não tenha pegado e não tentado, galera. Vocês podem ver vários quadros. E eu sei que tem muito do pessoal aqui que acabou tendo que me dar um apoio. Nossa, tem muitas pessoas. Como é que eu posso dizer? Tem muitos brothers aqui do canal que apoiaram muito meus vídeos. É, não é muito. Mas é sempre o suficiente. Porém, as coisas vão mudando com o tempo. E o fato que eu não tô mais interessado. Não que eu não esteja mais interessado. Simplesmente eu não suporto mais. Pra ser bem sincero. Não suporto mais gravar tibia, cara. Tipo, são 300 e poucos vídeos que eu gravei. E basicamente pra muitos de vocês. Queria, creio eu, 90 ou 80 ou 90% da Dilma, né? 25 de 35, de 45. Mas basicamente 80 ou 90% das pessoas vão praticamente abandonar o canal. Isso é normal. Eu também não posso pegar e te julgar. Porque tu não é obrigado a assistir coisa que tu não quer, né, cara? Se eu chegar e começar a te xingar aqui. Você não é obrigado a ficar. Então, pra evitar qualquer confusão. Eu vou diminuir bastante a frequência de postagens do canal aqui. Eu já tô organizando. Agora, pra quem realmente quiser acompanhar meu trabalho e continuar. Eu não tô desistindo do YouTube. Eu tô simplesmente desistindo do tibia. Pra quem quiser acompanhar o novo formato do canal. Ou, na verdade, de um canal novo. Vocês podem pegar e se inscrever agora aqui embaixo. No AXBTV. Eu vou deixar o link só dele hoje. Eu não vou deixar a descrição. Não vou deixar nada. Só vou deixar o link do novo canal. Porque eu quero começar a organizar semana que vem. Uma forma diferente. Eu não quero pegar e me prender só num jogo. Infelizmente, não adianta. Chega numa hora que tu simplesmente não aguenta. Eu tenho muita coisa bacana que eu imaginei. Que eu bolei. Eu tenho tanta coisa legal. Às vezes, até eu conversava com alguns brothers. E é difícil alguém pegar. E eu também explicar. Tanto das coisas que eu quero fazer. Pra continuar ali. Cara, eu gostei muito. Talvez a carreira aqui no YouTube. É uma coisa que eu gostei. Das coisas que mais fizeram. Eu tava falando com meu amigo que se exigeia no post. Uma das coisas que mais fizeram evoluir. Tanto que agora eu vou começar com um trabalho de design gráfico. Eu tô pensando em comecinho do ano, eu acho. Sair do posto. Onde que eu trabalho. Muitos conhecem isso ali. E eu quero pegar e fazer coisas novas. E pra isso eu vou precisar de tempo. Eu vou precisar também de... Como é que eu posso dizer? De boa vontade. E não adianta, cara. Se eu ficar gravando tibia todo final de semana. Eu já tô me irritando, cara. Não é uma coisa que tá fazendo bem pra mim. Infelizmente, é isso, galera. Eu quero agradecer, então, a vocês. Pra quem não vai querer acompanhar nosso novo canal ali. Eu só quero que Deus abençoe vocês. Como eu disse, até o próximo vídeo. Ou que Deus abençoe vocês. E dê a felicidade que vocês tenham. Pelo que eu dei uma percebida. A maioria dos canais de tibia tão parando. Até eu quero mandar uma mensagem pro... Não me falta, o Lucas. É o seguinte. Lucas, eu percebi que faz um mês que tu não grava já. Poxa, cara. Se tu estiver acompanhando o meu canal aqui. Deixa um comentário. O que que tá acontecendo contigo aí, cara. Eu queria pegar. E sempre gostei de fazer uma coisa. Um clube, cara. Montar uma equipe. Uma coisa de vários youtubers. Conversar sobre vários games. Trazer coisa nova. Enfim. Cultura gamer, cara. Talvez seja a coisa mais pra tentar simplificar tudo que eu queria. Que eu quero investir daqui pra frente. Um jornal gamer, cara. Uma coisa que eu gosto bastante. Pode até parecer que agora eu tô fazendo propaganda pra Steam. Cara, o que eu mais gosto é final de semana ver que tipo de promoção que tem na Steam, cara. Jogos. Pegar a informação dos jogos e trazer. Vocês podem ter percebido ali o meu quadro apresentando games. Talvez seja um pouquinho das coisas que eu vou trazer de novo no canal. Pra semana que vem eu tô pretendendo trazer dois games já logo na semana. Que é o Magic Rush Heroes. O jogo de mobile que muitos de vocês estão pegando e pedindo. E também eu quero trazer um jogo. Que é o jogo Pokémon Leaf Green. Eu acho que é assim que se fala. Eu sempre falo Life Green. Mas não é algo certo. E o Fire Head. Eu não sei qual dos dois que eu vou pegar ali. Eu vou ter que procurar um emulador na internet. E vou dar uma pesquisada nesse final de semana. Que apesar que a final... Como eu posso dizer aqui. Eu vou ter que trabalhar inclusive. Eu vou tá bem cansado. Então tem coisas que acabam não dando muito certo. A jogatina de tiba muitas vezes demora. Pra eu trazer um conteúdo pra vocês. Enfim galera. Eu só quero me despedir de vocês ali por um tempo. Nem tem mais muito o que falar. Pra quem resolver não acompanhar meu novo canal. O canal AXBTV. Eu só quero que Deus abençoe vocês. E que muito obrigado pelo tempo que vocês têm me dado. E pelo apoio também. Muitos aí vão pegar e vão me criticar. Dizer. Ah você tá jogando fora. Cara. Um ano e meio velho. Fazendo algo que tu não tá nem um pouco feliz cara. Ou não tá nem suportando fazer. Por outras pessoas. Eu acho que já é um tempo bem que suficiente. Então assim ó. Muito obrigado cara. Tu quer me xingar também. Eu não começo a ficar bravo. Vou ficar bravo. O pessoal me xingando. Mas eu acho que faz parte né cara. É complicado esse negócio. Toda despedida é complicado. Eu não pretendo parar de postar nada no canal aqui. Tipo. Eu vou parar de postar totalmente. Mas vai ser uma coisa mais esporádica. Algum conceito novo. Talvez eu tava pensando em fazer um curso de Cantasia. Que é uma coisa que eu tô há dois anos trabalhando com Cantasia. É um editor bem simples. Mas dá pra fazer muita coisa bacana. Então. Pra quem quiser me acompanhar agora no meu novo projeto. Que é o. AxbTV. Ou Xbrothers TV. Que vai ser a mesma coisa na verdade. Vai ser o meu novo canal ali. Já tenho faz algum tempo. Tentei várias coisas novas ali. O pessoal. Muitos de vocês acabaram nem. Dando. Muita bola. Até porque eu não tive muita sequência. Lá eu quero dar uma sequência bacana. No mínimo de dois a três vídeos. Começando por duas séries bacanas de gameplay. Simples, curto e direto. Que é o Magic Rush Heroes. E o Pokémon Leaf Green. Ah cara. Eu sempre erro. Eu já ia falar Life Green de volta. Mas enfim. E depois. Conforme vai passando o tempo. Eu tenho muita coisa bacana. Inclusive. Eu vou começar uma página. Provavelmente no Facebook. Eu vou continuar no Axb Games ali. E também no Twitter. Vai ser meio que um informativo. Tanto da parte de Steam. Depois eu quero me aprofundar em conhecimento. Para trazer também de consoles. Mobile e tal. E eu quero trazer um canal com conteúdo muito inteligente. Não é uma coisa bem de opinião. E sim uma coisa de bastante informação. Vamos pegar e ver se a gente consegue trazer muita coisa bacana ali. Com o passar do tempo. Eu vou dando uma melhorada no canal. Então. Para quem resolver parar de acompanhar o meu trabalho ali. Porque só gostava do vídeo de Tiba. Cara. Eu não tenho muito o que fazer. Eu só quero te agradecer mesmo. Porque Tiba teve muito tempo. Cara. Não é por nada. Mas tipo. Vocês me deram muito apoio. Vocês não sabiam bem o que vocês me fizeram ali. Muito obrigado mesmo. Talvez um dia eu faça um vídeo explicando. Mais ou menos. De algumas coisas. Até eu não gosto de fazer. Porque fica muito mimimi. Mas. Muito obrigado mesmo galera. Que Deus abençoe vocês. Eu vou continuar postando vídeos aqui. Provavelmente semana que vem. Eu também quero pegar. Ou na outra semana. Postar uns gameplays de. CSGO. Que muitos me pediram. Cara. Eu sou horrível no CSGO. Não sei porque que pedem. Mas enfim. Eu perdi. Vocês disseram. Ah. Eu quero vídeos de gameplays de CSGO. Por que não? Eu vou trazer. O que vai ser de algum conteúdo aqui. Mas com o passar do tempo. A gente vai pegando. E vamos dando uma ênfase. No nosso novo canal. Eu digo isso. Porque. É chato cara. Você que está inscrito aqui. Só por causa de Tiba. Eu começar a jogar tudo coisa. Contra a tua vontade. É chato. Tu tem até a opção de se inscrever e tal. Mas. Eu não acho legal. Eu cresci esse canal. Querendo ou não. Foi por causa de Tiba cara. Então. Pra quem gosta do meu trabalho. Você pode pegar e acompanhar outro canal. Não vai mudar muita coisa. Não vai mudar. Porque é a mesma pessoa. O mesmo carinha. E com as mesmas ideias loucas. De sempre. Mas. Pra quem gosta só dos vídeos de Tiba. Eu também não vou pegar e vou. Excluir os vídeos. Simplesmente porque. Muitos dos vídeos. São de vídeos tutoriais. Tutorial. É sempre muito bem vindo. Vídeos que eu fiz ali. Há uns. Um ano. Um ano e meio atrás. Por exemplo. O primeiro vídeo que eu fiz. No Cranocomarket. É um vídeo que até hoje. Tem muita view. Porque. Muitas pessoas. Acabam olhando. E gostam. E tá sendo útil. E basicamente. Isso daí. Em termos de monetização. Porra da porcaria. Quase nenhuma. Acho que deve dar uns 9 dólares por mês. Eu não tenho muito financeiramente. A perder com isso. E também. Nunca foi assim. Não que eu não queira. A gente não queira pegar e crescer no YouTube. Isso aqui é uma coisa que. A gente fazia uma coisa porque gostava. Hoje eu não gosto mais. Infelizmente. Eu não suporto mais Jogatib. E agora. Também tem essa questão. De que a prime tá mais cara. O dólar agora. Apesar de que tá baixando. É. Querendo ou não. 90 pila pra cada 3 meses. É um valor. Pesado. Pra quem tá pegando e dando uma entrada no apartamento. Fazendo várias outras coisas ali. Então galera. Muito obrigado. O vídeo vai ficar bem longo. Eu não sei se eu vou cortar. Eu acho que eu só vou dar uma editada no áudio. E botar um. Gameplay de fundo e tal. Ou vou deixar só podcast mesmo. Mas. Muito obrigado. Pra quem. Dizer. Ah. Eu não quero mais te acompanhar. Eu só gosto de ter os vídeos de Tibia. Então. Muito obrigado mesmo. Pode até aparecer tipo falsidade. Mas não. Cara. Eu gostei muito cara. A época que eu fiz. Provavelmente eu vou voltar a jogar Tibia. Provavelmente. Pra quem quiser continuar no canal aqui. Eu vou apostar o OT do Cateroide. Que é o CateroT. Pode ser que eu poste vídeos aqui. Claro que não vai ser com aquela frequência extraordinária. Mas eu vou apostar sim. Talvez eu vá querer matar a saudade de Tibia. Mas o Otibia Global. Tipo. Não tem nada. Nada cara. Tipo. Eu tenho milhões de motivos e não tenho nenhum. Simplesmente. Pra resumir tudo. Cara. Não vai mais. Não vai mais. Não é por causa desses negócios de Double XP e tal. Eu jogava Pristontail. Que tinha Double XP. Basicamente. Depois do level 80 ou 90. Tu era obrigado a comprar os Core. Que eram os Pergaminos da Ressurreição. Tu tinha várias coisas que tu tinha que comprar. Que era obrigado a comprar. Não vem dizer que não era e tal. Porque depois que tu chegava a ter certo level. Era 10 horas pra aumentar 2%. Tu morria e perdia 4. Então é. Era muito tempo perdido. E a diferença é que lá era barato. A CIP nem viu os preços das coisas. Porque como eu disse. Eu não venho logando ali. Mas basicamente. Eu nunca me importei com muito disso. Power level. Power game e tal. Fato que. Tipo. Sei lá. Não vai mais. Muito obrigado galera. Eu não vou também ficar pegando e fazendo muito rodeio aqui. Que eu já rodei demais. Já tá em quase 20 minutos o vídeo. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E sim. Eu vou postar provavelmente semana que vem. Algum gameplay. Alguma coisa. Até o próximo vídeo. Muito obrigado galera. Que Deus abençoe a todos vocês. E falou.